Comissão de Participação Popular que debate a necessidade de valorização dos servidores da Rede Estadual de Saúde e agora aqui no plenário está sendo aberta a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. Foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado Duarte Bechir, e agora a deputada Beatriz Serqueira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Luizinho, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 1.157 de 2023, os requerimentos 174, 2.928, 2.933, 2.934, 2.937, 2.939, 2.946, 2.949, 2.950, 2.954, 2.955, 2.968, 2.970, 2.972 a 2.980, 2.982, 2.985 a 2.987 e 3.009 de 2023. E comunicações das comissões de esporte, administração pública e defesa do consumidor. Proferem discursos os deputados, professor Cleiton Leleco Pimentel, doutor Jean Freire e Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidenta informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 2.928, 2.933, 2.934, 2.940, 2.942 a 2.944, 2.970, 2.972 a 2.977 e 2.985 a 2.987 de 2023. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas e defere o requerimento 174 de 2023. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado doutor Jean Freire a ser respondida oportunamente pela presidência. Na sequência, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 421 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 431, 1.355 e 1.463 de 2023, este na forma do substitutivo número 1. Anunciada a votação do requerimento 1.625 de 2023, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento da deputada Bela Gonçalves, solicitando o adiamento de votação do referido requerimento. Nesse passo, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 1.654, 2.182 e 2.298 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, 2.500 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 2.637, 2.662, 2.706 a 2.710, 2.712, 2.713, 2.791 a 2.794, 2.797 e 2.798 de 2023. Isso posto à presidência verifica de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Agradeço a vossa excelência, secretária, deputada Beatriz Serqueira. Está, portanto, em discussão a ata, não havendo quem souber esse manifesto, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos adores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, o deputado Caporezo, na sua ausência, o deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Jean Freire, na sua ausência, o deputado Betão, de esporádio até 15 minutos para a sua manifestação. Portanto, com a palavra, o ilustre deputado Betão. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, trabalhadores aqui da Assembleia, todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu tenho reiterado às vezes, senhor presidente, falado aqui sobre o processo e feito audiências públicas sobre as situações envolvendo os trabalhadores da CEMIG, que é uma empresa pública, uma empresa de energia, que vem sendo extremamente atacada pelo governador Romeu Zema, que tem o intuito de privatizá-la. Inclusive, já se anunciou que será enviado para essa casa uma PEC que visa retirar a necessidade do referendo popular quando se trata de uma empresa pública, que seja privatizada. Agora, no entanto, nós já estamos vivendo há muito tempo, isso fala de diversos deputados, de situações em que a CEMIG contrata as empresas terceirizadas para fazer o seu trabalho e que, normalmente, essas empresas terceirizadas possuem uma relação de trabalho com seus trabalhadores extremamente precarizada. Então, hoje, eu recebi aqui uma carta com inúmeras reivindicações dos trabalhadores de uma empresa terceirizada que se chama SPIN. SPIN. E ela presta serviços naquela região ali no eixo que eu ando percorrendo. São João do Rei, São João do Rei, Conselheiro Lafayette, Ponte Nova, Barbacena, Ouro Preto, nessas áreas. E eu vou pontuar aqui as principais demandas só para a gente ter a noção do que está acontecendo. Reivindicações. Pagamento dos salários no prazo legal. Então, os salários atrasam todos os meses e já houve casos de atraso de até 15 dias. Recarga do cartão de gasolina em dia. Ela é atrasada mensalmente. Todos os meses a recarga é feita em parcelas e, às vezes, atinge o mês seguinte. Então, é a casa de parcelamento do valor já parcelado. Pagamento. São condições, gente, absurdas que eu vou ler aqui, de descumprimento da própria Constituição. Pagamento de férias em dia. Eles alegam que o pagamento está sempre atrasado e há casos de atraso de até 65 dias no pagamento das férias. Tem casos de trabalhador que tirou férias no dia 12 de junho e ainda não recebeu pagamento de férias. E outros que tiraram férias tiveram que entrar na Justiça para receber atrasado de mais de 45 dias. Regularização do plano de saúde e odontológico que está suspenso por falta de pagamento. Regularização dos depósitos do fundo de garantia. A empresa não recolhe depósito de fundo de garantia desde o final do ano passado, 2022. Pagamento do ticket alimentação de forma regular todos os meses e integralmente. A empresa também atrasa mensalmente e parcela em três vezes o pagamento do ticket. Pagamento de rescisões contratuais contratuais conforme determina a lei. Muitas vezes o trabalhador é desligado e não recebe a rescisão contratual. Garantia de veículos de trabalho e condições de segurança e uso com manutenção em dia. Então, eles reclamam que tem caminhões e caminhonetes com banco escorado com madeira, histórico de caminhão com falha nos freios, caminhões sem banheiro químico, escada em condições precárias, com histórico de acidente nas escadas, caminhões parados por conta de pneu careca, precisando de manutenção, caminhonete que pegou fogo por pane elétrica, que soltou a roda. Então, esses veículos já estão rodando. Pedem também a garantia de uniformes, botina, EPIs. A empreiteira não entrega nenhum desses materiais. Segurança e eliminação da condição de alto risco. A equipe está trabalhando sem o dispositivo de abertura de carga. O Lude Buster, para quem não sabe o que é, aquela ferramenta comprida, que ele vai lá e desliga a chave com carga de alta tensão. Eles estão trabalhando sem isso. Bom, enfim, respeita o direito de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores são coagidos perante ao sindicato. Então, esses trabalhadores entraram em greve hoje, presidente. Eles entraram em greve, vão pautar manifestações aqui na porta da Assembleia, nos seus locais de trabalho, e mostra uma condição muito precarizada de trabalho. Nós já denunciamos outras condições de empresas terceirizadas, que também descumprem uma série de cláusulas das convenções, dos acordos coletivos assinados. O pior foi aquela na região de Governador Valadares, em que trabalhadores das empresas terceirizadas da CEMIG foram encontrados em condições análogas à escravidão. Então, a CEMIG, ela tem responsabilidade também sobre as empresas que elas contratam, a que ela contrata, empresas terceirizadas. Então, estamos dando aqui mais um aviso, estamos colocando essa discussão para repercutir aqui dentro da casa, para repercutir na sociedade, porque é inadmissível nas condições que nós estamos vivendo hoje, com a retomada da superintendência de trabalho aqui em Minas Gerais e no Brasil todo, que tenha trabalhadores vivenciando essas condições de trabalho que foi relatada aqui para nós. depois nós vamos receber também esses trabalhadores. Então, gostaria de deixar, seu presidente, sem precisar gastar todo o meu tempo, mas gostaria de deixar registrado aqui no plenário da Assembleia as condições que esses trabalhadores de empresa terceirizada, contratada pela CEMIG, estão vivendo. Muito obrigado, seu presidente. Até a próxima. Ok. Lúcio, deputado Betão. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do outro dia, compreendendo os atos da presidência e as comunicações e apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente para a próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 2,957 e 2,958, de 2023, da Comissão de Direitos Humanos, 2,971, de 2023, da Comissão de Segurança Pública, 2,989, 2,991, 2,993, 2,994 e 2,997, da Comissão de Administração Pública, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, sala de reuniões, 10 de agosto, assina o presidente. Comunicações. A Comissão de Assuntos Municipais comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 9 de 8 de 2023. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião, convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de quarta-feira, dia 16, às 14, de quarta-feira, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.